Nós estamos com o Adrian McKenzie, árbitro de golfe nível 3 já há 17 anos, e ele vai nos falar hoje como proceder quando a sua bola está em um terreno em reparação. O que é um terreno em reparação, Adrian? É um terreno que a gente tem direita livre, sem penalidade. Você pode mudar a bola sem pagar a penalidade. Sim, então essa linha branca aqui mostra o limite desse terreno. E também as saques azuis mostram que é terreno. É um terreno em reparação. Então tem três exemplos. Esta bola, por exemplo, aqui. Precisa calcular o ponto mais perto que não tem problema de treino em direção. Para o pés, para o swing ou para a bola. Você tem que ter um alívio completo, você não pode ficar total. Então pode ser este lado, pode ser este lado ou pode ser este lado. É óbvio que este lado é mais perto. Então aí você precisa pegar este lado. Não pode escolher o ponto mais perto, a distância menor que a gente precisa mudar a bola. Para ter alívio total. Quer dizer, o alívio é com relação à bola, não aos seus pés, né? Sim, sim. Não, mas três coisas. Então, por exemplo, aqui não é total. Porque eu tenho o pé dentro. Então mostra com o taco aí. Tem o pé dentro. Onde? Aí sim. Eu não tenho problema com o pé, nem a bola lá. Este é o seu ponto de alívio. Então este ponto é mais perto que precisa mexer a bola. Então vamos marcar aqui. Neste ponto dá para dropar um taco, um driver. Então, nesta área a gente pode dropar. Este semicírculo que é não mais perto da bandeira, né? Porque a bandeira está para lá, né? Pedaço de pizza. Então não pode ficar mais perto do buraco. Aí este pedaço precisa dropar. E dropando, não é aqui ou aqui. A altura do joelho recto, não dobrado. Recto. Então a gente dobra aqui e faz assim, não? Agora, vou te dar uma bola para você mostrar o drop. O drop hoje é nessa altura do joelho, mudou isso recente, em 2019. Sim, muitos anos atrás era assim. Por que era assim? Para não ver onde ia a bola? Não sei. Que coisa de escocês, não sei. E se a bola bateu atrás para o corpo, aí precisa fazer de novo. Depois mudou para assim, essa altura do ombro. Altura do ombro, né? Durante muitos anos, né? Sim. E depois era joelho recto, sem dobrar. Isso é desde 2010? E não é isto. Tá. E não é isto. É esta altura. Isso mudou em 2019 para facilitar, tornar o jogo mais rápido, é isso? Sim, sim. Porque a bola estava fazendo a esta altura, a bola estava rolando muito. Ela batia no chão, rolava e saía da área de drop. Sim. E quando se dropa a bola, precisa ficar dentro do taco. Não pode ficar mais de um taco. Se sai fora, precisa fazer de novo. Dropar de novo. Uma coisa importante no drop. Se eu dropo uma vez, a bola sai da área de drop. Um drop válido. Sim. Eu dropo uma segunda vez. Ela sai da área de drop, eu dropo a terceira vez? Não, a terceira vez você vai colocar onde pingou a segunda drop. Tá bom? Aí colocando assim. Aí você põe com a mão onde caiu na segunda vez. Onde pingou na segunda drop. Bom, Andrinho, obrigado pela sua aula aí de drop, área de reparação. E você já sabe, se você tiver dúvida, consulte sempre um árbitro. É importante. Consulte o árbitro, porque o árbitro é a pessoa indicada. Não custa nada. É. Se não tiver árbitro e você estiver em dúvida, você pode bater duas bolas. Se não consulte o árbitro e comete erro, você pega. Penalidade. E acabou. Não dá para fazer nada. Consultando o árbitro, dá para evitar muitas penalidades. E a regra está aí para te ajudar, né? Claro. Não está para botar. Para ajudar. Mas se acontece uma infracção, a gente pega. Tem que penalizar. É justo. Fica igual para todo mundo. Muito bem. Obrigado. Até lá.